A COP27 teve um resultado frustrante em relação aos avanços na questão climática? Descubra agora! É importante entender um pouquinho a geopolítica das discussões. Quando você vê esse desfecho do COP27 não ter sido esperado, quem é que está criticando isso mais pesadamente? Você já vê logo que é a União Europeia e o Reino Unido, agora pós-Brexit, fora da União Europeia. Mas a lógica é a União Europeia e o Reino Unido sempre tentando empurrar modelos mais avançados, situações mais em direção a essa mitigação e as reduções, sobretudo com relação às indústrias de petróleo e gás e de combustíveis fósseis. Então você está vendo esse movimento geopolítico começar a se manter. A própria União Europeia está puxando. Inclusive a própria ideia do fundo de financiamento rompeu esse grande impasse para poder trabalhar a ideia de perdas e danos de uma forma mais efetiva, porque ela chegou lá e falou, bom, vou me declarar a favor do fundo. Então, obviamente, teve essa grande macro decepção com falta de ambição no texto, mas você já começa a enxergar a União Europeia como a líder desse processo de mudança climática. Ela está querendo evitar e querendo sinalizar. Talvez ela não esteja indo na direção mais avançada, mais progressista do que o esperado pelas ONGs. Então, mesmo a própria União Europeia sinalizando que ela ia aumentar de 55 para 57 o compromisso que ela vai ter de reduzir as emissões até 2030, as próprias ONGs europeias, dos casos específicos da Climate Action Network, que é uma coalizão que tem ONGs ou ONGs de 38 países europeus, achou isso insuficiente. Então, a gente está olhando aí um cenário de uma pressão global, onde você tem a União Europeia tentando se colocar como líder para você romper impasses históricos, empurrar a agenda numa direção a políticas mais efetivas para você poder fazer adaptação e mitigação de mudanças climáticas, mas você também tem ao redor disso as próprias ONGs tentando empurrar mais ainda o processo. Então, muito provavelmente, a gente vai ter um cenário de aumento de medidas, você vai começar a fazer o processo de transição para essa nova economia de baixo carbono e vai ter muita gente empurrando isso, mas é bom entender quem está parando e quem está avançando esse processo. Obviamente, a Europa vai ser a líder nos próximos anos, a gente vai ver isso com bastante clareza e a gente tem visto isso muito aqui no canal quando a gente estuda sustentabilidade dentro da lógica de finanças verdes. Isso tem sido muito claro, a Europa tem sido um líder disso, a gente não tem tanta visibilidade porque esse movimento também está acontecendo na Ásia, a gente tem mais dificuldade de acessar essa informação lá, mas olhando esse cenário, pelo menos daquilo que a gente consegue ver, é a Europa na frente. E aí, com esse cenário de posicionamento geopolítico, a grande expectativa da COP27 era o que aconteceria em relação ao Brasil e tivemos alguns resultados em relação a isso. Então, chegando lá, o Brasil, a Indonésia e a República Democrática do Congo, que ainda tem, são países que concentram áreas de floresta tropical muito grandes, formaram um bloco para fortalecer posições no cenário internacional em relação a essa discussão. Então, o Brasil chegou ali querendo participar, querendo se posicionar dentro desse tabuleiro geopolítico, mas, ao mesmo tempo, o Brasil ficou de fora da parceria de líderes para floresta e clima. Não chegou, né, a gente não chegou a responder a convite para fazer parte do grupo, pelo, assim, quem apurou isso foi a Folha, São Paulo, e pelo que eles apuraram, não chegou nem a responder a algum tipo de convite sobre isso. Aparentemente, o acordo foi desconsiderado por uma questão de liderança no tema, e aí, enfim, está a linha aberta onde o Brasil vai se inserir, em que grupos o Brasil vai se inserir. Fato é que o Brasil resolveu se inserir e formar esse grupo, né, com a Indonésia, com a República Democrática do Congo. Parecia que não faria sentido entrar no outro grupo, que ainda está sob presidência dos Estados Unidos e Gano, entendeu que não teria relevância, mas aí parece muito mais uma discussão para o Itamaraty do que uma questão de posicionamento do Brasil na agenda ambiental em si. Que, se for desse ponto de vista, assim, de fato, o Brasil se mostrou bastante ativo, e a equipe ambiental foi, discursou. Então, assim, o Brasil, nos últimos anos, ele vinha apresentando taxas crescentes de desmatamento, por consequência de emissão de gases do efeito estufa. Então, o ponto ali, a presença do Brasil, diferente do posicionamento da União Europeia, que era o de reafirmar a sua liderança, o Brasil chegou na COP27 com uma ideia de, ó, estou aqui para cumprir os... Estou dentro da agenda, né, de querer estar dentro do grupo que está colocando essa agenda como prioridade. Como isso vai avançar? A gente tem que acompanhar. Mas, diferente das outras semanas, não é até semana que vem, esse é o último Castless do ano. De qualquer forma, ativem o sininho, se inscrevam no canal, porque o Castless continua ano que vem, e todos os sistemas vão estar lá bombando. Então, se inscrevam. É só um descanso, gente. Em janeiro a gente volta. Valeu!